oi gente e aí tudo beleza olha nós aqui de novo é mais um vídeo e mais um tutorial aí para o nosso canal lw games é isso aí gente hoje falando de euro truck simulator e de america 30 a gente coisas que eu falar aqui vai servir para os dois jogos beleza eu vou estar falando quando é os dois jogos quando não é tranquilo em primeiro momento são dois jogos dois jogos vale que vou falar agora tá galera vamos lá hoje eu vou ensinando primeiro a vocês adotarem a public beta acessar quem quiser testar o open beta para gente para quem não tem ainda não aparece né eu vou ensinar vocês como entrar lá para vocês quiserem fazer o download da open beta outra coisa antes de como é mais nada eu vou ensinando também fazer backup antes de qualquer coisa tem que fazer backup tá galera vou começar pelo backup eu vou lá na pasta de euro truck dentro dos documentos já tá aberto aqui embaixo aqui na barrinha gente lembrando aqui não sei se dá pra vocês enxergarem aqui ó meu computador tá documentos euro truck simulator 2 tá aqui tá tudo aqui dentro gente repare que a minha pasta morte eu vou fazer ela eu vou explicar porque como você faz isso tá porque tá vazio aqui eu tirei meus modos todos aqui de dentro eu fiz um backup antes dos meus modos tá bom vamos lá eu vou ensinar porque que eu fiz e como que eu fiz e porque que faz isso isso serve para o american truck também tá galera isso que eu tô falando serve para os dois quando for exclusivo de um eu vou tá falando vamos lá primeiramente eu acessei aqui a pasta duas opções você só possa de aí é com você e você definir que você quer fazer com tudo dentro da pasta mod ou não eu normalmente eu abra a pasta euro truck simulator seleciono todas selecionei tudo que com direito do mouse adicionar para arquivo ele vai abrir o link tá aqui ó ele vai abrir o link tá aqui ó gente tem que ter um in-ra instalado tá o link tá embaixo quem não tiver para fazer download beleza embaixo tem um link do in-ra para vocês fazer download aí então é ele vai dar o nome da pasta euro truck simulator 2 então eu vou clicar ok ele vai começar cadê 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 aqui ó ele vai começar a gerar esse arquivo aqui ó vai recortar ele daqui vai copiar onde vocês quiserem eu copiei aonde que eu copiei rapaz eu até esqueci onde eu copiei eu tenho aqui modus backup é deixa eu ver aqui aonde que eu copiei que eu esqueci até onde eu copiei galera eu tenho uma pasta de backup do rapaz eu peço desculpas aí que deu uns branco tem hora né galera eu tenho uma pasta chamada euro truck simulator no meu HD2 tá no HDD aí ó tá o hino é lembrando que ele está instalado também no mesmo HD tá galera eu tenho jogos instalados aí todos no mesmo HD ok porque eu vou substituir meu HDMDB por SSD fica muito mais fácil né gente então dentro da pasta onde está instalado os jogos que eu tenho eu fiz uma pasta chamada euro truck simulator onde tem documentos de backup tá gente documentos backup é a pasta que está dentro dos documentos eu coloquei esse nome aqui e tem a pasta mod backup daqui a pouco eu falo da pasta mod backup então eu vou lá em computador fui lá no D criei a pasta criei a pasta documentos backup e copiei e colei aqui dentro o arquivo eu vou até abrir para vocês verem que está tudo aqui dentro ó espera carregar que é muito aqui né galera então quando tiver carregando aí vou minimizar então eu copiei tudo aqui dentro eu copiei aquele arquivo que eu zipei e colei aqui entendeu gente lembrando que a pasta documentos é outra pasta ó a pasta documentos está aqui ó tá aí vou lá no euro truck tá tudo aqui dentro ó então aí ó tá tudo aqui ó isso aqui é o zipado tá galera vou até minimizar para vocês verem aqui ó tá 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 zipado aí tá tudo salvo salvei o meu backup tá galera lembrando que a minha pasta mod está vazia é uma outra pasta mod que tá aqui que é um mod que eu tô testando tá galera então eu tô colocando aqui ó o meu perfil do mod estradas mortais ou rotas mortais tá aqui ó meus modos que eu vou usar tá eu coloquei de volta aqui dentro beleza vamos lá vamos falar agora de mod isso aqui é o backup dos seus profiles tá galera eu salvei a pasta inteira porque pra qualquer erro pra quem não tem costume pra quem né gente sabe qual que é certo aí fica mais fácil então vamos lá agora questão dos backups dos mods gente repara que eu tenho muito mod aqui dentro do meu perfil aí de que eu faço isso é rotas mortais que é o mapa que eu tô usando então esse aqui é o perfil rotas mortais tá galera é muita na pasta mod backup que aquela segunda pasta que tem na pasta do outro aqui lá no de tá aqui ó eu tenho um perfil do mapa brasil buss do EA do EA buss do EA trunk do Adorado Pro do estradas do Brasil do Minas Gerais gente cada uma que é um perfil cada perfil tem seus modos ó a loja precisa de espaço pra fazer isso né galera se você tem muito mod você vai repetir eu prefiro fazer isso do que é ficar copiando e colando e colando né gente toda hora eu já fiz a pasta pronta tá tudo lá dentro todos os modos que eu vou usar no perfil tá tudo em cada sua pasta então por exemplo eu tô com rotas mortais aqui ó tá aqui ó então tá aqui a pasta vazia porque o mod tá dentro da pasta mod aqui ó tá a pasta rotas mortais tá vazia porque eu copiei tudo aqui pra dentro ó tá tudo aqui dentro legal né bacana demais não é isso hein então gente toda vez que eu criei um perfil faça isso vai que usar mod crie uma pasta só algumas as mortes a porque o que trava muito o que carrega que pese como FPS demais é porque ele carrega todos os modos tem modinho por exemplo só coloca aqui dentro mapa é a mapa é o dourado e vai carregar tudo sendo que eu não tô usando tudo cara né então faça isso passa sempre uma pasta com seus perfis os seus modos de perfil ele fica muito mais fácil para você manipular aí aí quando ele for carregar e vai carregar só aqueles modos que você vai usar só entendeu ok beleza então tá aí a dica para vocês criarem a pasta mod de vocês tá gente aí você vai fazer o upgrade uau eu agora minha pasta cheia né eu tinha que deixar a pasta mod vazia normalmente eu tiro daqui e põe lá no meu meu filho mas faz de conta que ela tá vazia então aí eu vou fazer o upgrade o que que você vai fazer você vai ficar aqui dentro abrir a pasta vai apagar tudo que tá aqui dentro e vai pegar aquele arquivo lá e extrair tudo aqui dentro tá gente aqui você vai em documentos e manda extrair a pasta pasta eurotruck no documento que ele vai substituir ele vai recupor tudo de novo e os arquivos de perfil beleza facinho de fazer não tem segredo qualquer eventualidade gente deixa o comentário embaixo pede ajuda que alguém tá te ajudando aí ok então tá aí eu já falei a dica do como fazer um backup de como usar seus mods tá gente que é uma dica inclusive eu vou tá deixando o link no cardzinho no cardzinho não vou deixar no final do vídeo que é melhor falando disso mais detalhado sobre os mods que o vídeo lá explica melhor ok agora vamos lá no na steam ai eu quero fazer e eu quero testar o open beta só que o meu não aparece gente vocês vão ficar em biblioteca pasta jogos da biblioteca aqui meus jogos abertos você vai clicar aqui o euro truck simulator vou clicar com direito do mouse em cima propriedades tá dando pra ver aí galera propriedades ele vai abrir essa parte essa janelinha aqui com um monte de tabinha ó tá vendo geral atualizações aqui os locais betas é é esse aqui é sobre as lc né gente os complementos aí adicionais aí tá então vamos lá vamos clicar em betas vocês vão localizar aqui aqui ó vai tá aqui ó open beta você vai clicar em cima vai clicar em cima e fechar aí vai começar o download e vai atualizar seu jogo ah laura eu quero eu quero aí é fazer o downgrade então direito do mouse propriedade vamos clicar aqui é cadê aonde que faz o downgrade aqui deixa eu ver deixa eu ver deixa eu ver se é aqui cara deu branco aqui agora vou fazer aqui deu branco rapaziada aqui ó nenhum você vai clicar em nenhum e vai fazer o downgrade tá gente na pasta beta mesmo aqui ó nenhum sair de todos os programas beta tá ok aí ele vai voltar para o ponto 35 voltando com o ponto 35 a fazer aquele esquema você vai lá na pasta euro trope simuletor 2 na pasta documentos né documentos eu tô simuletor apagar tudo que tá lá dentro se você já tiver feito é backup dos seus mortos a galera não esquece de fazer backup dos mortos antes não e também dos seus perfis antes de atualizar o jogo tá galera você antes atualizar o jogo você fez o backup aí você vai apagar tudo que tá naquela pasta euro trope simuletor e vai extrair o que tá dentro daquela pasta no leito dentro dos documentos de novo ele vai na atualizar a pasta de volta os perfis antigos ainda 1.35 ok certinho difícil dúvidas gente isso vale para o america truque olha o outro simuletor tá dúvidas deixei perguntas aí que eu ou alguém aí vai estar respondendo para vocês beleza não mais eu vou adentrar agora no jogo eu quero mostrar para vocês aí que tem que ter mod funcionando tranquilo vou carregar o jogo e volto e volto em sequência ok galera então daqui a pouquinho de novo aí vou só carregar o jogo aqui vou colocar ele para abrir aqui para você aqui aqui ó tá gente ainda tá aparecendo a opção aqui de 9 direct x9 tá então que você vai carregar o jogo tá galera é como eu disse no vídeo aí de apresentação que saiu aí que eu fiz uma viagem aí gente hoje tá funcionando aí os modos que eu tenho alguns né tem uns que já deu pau que eu já dei um aqui ó pode ir embora mas pode ser que né pare oficial mas eu acredito que não porque os modos foi utilizado com direct x11 então eles é reconhecidos aí já eu acredito eu que eles vão mexer a estrutura então maioria dos modos 1.35 já foram atualizados com direct x11 também então acredito eu que não vai dar problema somente com direct x9 agora os modos que só rodam em direct x9 gente felizmente já pararam de rodar tá ok então eu vou carregar em direct x11 aqui ó selecionei direct x11 e vou carregar tá eu volto em instantes aí para gente continuar o nosso jogo beleza então segura as pontas aí que eu já volto oi gente voltamos então aqui com o nosso jogo aberto né e vamos lá galera aqui para que eu tô na minha parte de perfil aqui tranquilo ó beleza eu vou entrar aqui no rodas mortais primeiro eu vou entrar no bus tá depois eu vou entrar no rodas mortais mesmo que é o de caminho ok eu vou entrar aqui no gerente de mods eu vou mostrar para vocês os modos que estão rodando ainda estão rodando no Eurotruck Simulator 1.36 tá o mapa rotas mortais tá galera aqui ó rotas mortais tá funcionando é o fast level e maior XP que é aquele que eu aumento o nível de XP de nível tá que eu tô usando que eu sempre uso com vocês porque eu preciso liberar caminhão liberar a morte então eu sempre uso ele aí vou estar dando com 900 bilhões aí 900 milhões né também tá funcionando o PEC moeda brasileira para mapa estrangeiro igual tô usando um com rotas mortais que ele não é brasileiro na galera então para colocar em real para atualizar esse PEC Zinho aqui eu coloco o PEC também tá funcionando tá esse aqui criado pela realidade games o PEC de pneus o respect e 50k tá funcionando tá o PEC de rodas e pneus aí do South Game versão 3 tá funcionando aí gente lembra que eu tô na ver direct x11 tá isso aqui é do jeito galera o PEC de rodas X-Strike versão 2 tá funcionando né do Fernando Barbosa da X-Strike tá funcionando normal o PEC de rodas e pneus aí do Genius que é um PEC que eu tô usado 1.32 tá funcionando ainda gente só tô atualizado fiz um bonitinho aqui a capinha que não tinha beleza Genius tá quem procurar aí na internet vai achar tá funcionando ok ok o Brasil skin pack isso aqui eu achei lá no workshop tá gente workshop o que que ele faz é pega os containers e transforma o skin dos containers em skins brasileiras tá bom a versão 5.1 da Mariva Mariva Criador aí tá funcionando o PEC de caminhões aí do esse aqui gente gente isso aqui é do Souza SG ele transforma aí com o chassis aí nos caminhões da base em chassis brasileiros Ok tá funcionando eu tô usando ele também Brazilian traffic versão 2.22 né dois.2.2. né é do de sketch tá funcionando lá galera eu vou gente eu vou lembrando que eu vou atualizar o link também para ver se é 1.36, com os links dos mods aqui para o meu blog é 1.35, agora eu vou criar 1.36, tá? Gente, eu vou colocar na frente sim, Open Beta, que pode ser que quando chegar o oficial pare de funcionar, tá? Eu não garanto que vai funcionar no oficial, galera, mas até então, como tem DirectX11 embutido neles, eles estão funcionando, tá? O diplomata Nielson250, lá do Apotec Gaming do AMF, esse aqui é gratuito, tá, gente? Tá funcionando, tá? Eu fiz um pack de skins também que tá funcionando nele também, ok? Marco Polo Paraviso G6350 O500RSD, gente, esse aqui é do Henrique Marques, também tá? Até então parece que está tudo ok, e o pack de um packzinho que eu fiz bobo aí de skins também dele que tá funcionando aí, tá, gente? É um packzinho que eu acho que tem 2 ou 3 skins, se eu não me engano. Ela tem aqui a Gontia Saritu, né? São 2 skins aí que eu fiz pra ele aí, que ele só vem com a última, me parece, tá? Se eu não me lembro. Gente, Paradiso G7800DD, isso aqui, gente, é da Modshop, é um mod pago, tá? Tá funcionando, beleza? Com o pack de skins que eu criei também, o skins edit, tá tudo funcionando aí, ok? Mod passageiros animados, aquele que eu vi falando pra vocês, também tá funcionando, ok? Câmera afastada 2, é um dos que eu uso também aí, que eu coloquei aí pra vocês, disponibilizei pra download, também tá funcionando. Project Nest Classic Edition, é, gente, eu nem tô usando mais ele, eu não sei nem porquê tá aqui, vou até tirar ele, vai dar um errinho na que eu carregar o jogo, mas não tem problema não, é que eu tô usando agora um outro mod aí, é, tô usando, mas ele tá funcionando, quem quiser baixar o Nextin Classic Edition, tá funcionando, tá? O Realistic Graphic Mod by, o que é o nome dele? Acho que é FRKN64. Gente, esse aqui também é lá na Steam Workshop, tá, gente? O link também eu vou tá deixando aí, tá funcionando esse mod gráfico aí, inclusive eu tô procurando o link dele a busso aí, pra vocês baixarem direto, tá, galera? Então, gente, esse é o mod desse perfil, eu tenho só 3 ônibus, né, nesse perfil, lembrando que esse perfil aqui, né, o Rodas Mortais, eu não tenho caminhão nele, porque eu uso o caminhão da base, tá, galera? Eu deixei esse perfil exclusivo pra mod busso, dentro dos rodas mortais. O outro perfil de caminhão rígido e o Rebox, é, que eu tô deixando pra usar os caminhões, ok? Esse perfil eu estou usando exclusivamente para ônibus, inclusive tem mais um ônibus, eu vou me testar aqui, ó. Ok? Então, vamos lá, vamos lá no jogo. Vamos confirmar essa mudança. Quem que tá percebendo que eu não quero acertar a mudança? Rapaz, eu não quero acertar a mudança, não, porque agora eu comprei, ó, só conferir aqui pra não ter problema, né? Se salvou o objetivo que eu queria, tá, tudo ok. Vou sair aqui pra não mexer com mais nada, né? Então, agora eu vou carregar o jogo, gente, e vou entrar no jogo pra vocês verem aqui o mapa Rodas Mortais com esses mods que eu não sei aí estão funcionando, beleza? Vai dar erro, gente, é, porque eu tirei aquele nextinho aqui, ó, mas eu vou continuar assim mesmo, porque eu não tô usando o nextinho mais não, tá? Eu não tô usando mais dele, beleza? Então, quando carrega aí, galera, eu vou aproveitar e fazer o convite a você aí, que esteja curtindo esse tutorial, que deixe sua pergunta aí embaixo aí, qualquer dúvida, gente, pergunta, assista aí, assista aí o vídeo do começo ao fim, galera, porque é preciso, é preciso, né? Pra acreditar aqui, aí, o relógio pra vocês verem que eu vou lá, já funcionou, né, galera? Então, vamos lá, eu vou entrar aqui no jogo, e vamos tentar pegar uma carga aí, uma carguinha rápida, pra gente tentar fazer uma viagenzinha, nem que seja um pedacinho dela aí, só pra gente ver que tá funcionando. Gente, isso aqui é um vídeo tutorial, não é uma gameplay, então eu não vou adentrar exatamente aí não, aí, ó, o ônibus aí, esse é o Marco Polo Nielson, tá funcionando, eu vou rodar com ele, porque eu já testei o outro já, já rodei antes, tá, galera? Vou rodar com vocês, já fiz um teste no ônibus do Fossato antes aí. Então, gente, os Bifossatos estão funcionando, opa, tá, o fô, tá, deixa eu achar uma aqui, não, acho que o pé aqui, não tem carga de passátilho, tá, galera? Não tem carga, não tem carga, não, deixa eu ver, é aqui, né, sem perder não tem carga de passátilho, deixa eu dar uma ré, então? tá, gente, aqui, tem uma cozinha, desse tema. Rapaz, sai desse lugar aqui, não vai publicar. Gente, outro mapa que eu sei que, inclusive até fizeram aí, até sei que eu vi, saiu gameplay, aí foi é siga bem mas pra sigar bem também já tá rodando esse aí eu só não testei ainda os mods que estão nele tá gente vai esperar aí valeu jornalista deixa eu ficar eu tenho esse quebrar esse daí ele é baixinho tá só encostar o pé opa foi mal moço não viu o senhor não desculpa aí não sai daí vem daqui rapaz pera aí outro caminhão pera aí moço pera aí moço eu vou entrar aqui aqui também não tem galera sabe o que eu vou fazer vou estacionar meu ônibus aqui você viu que o ônibus tá rodando né galera vou só colocar pra vocês verem que carga ele entra impede-se que se puder tá aparecendo tá funcionando normal eu vou estacionar ele aqui em algum lugar deixa eu atualizar aqui gente é deixa eu fazer uma coisa quer ver deixa eu ver se aparecer alguma coisa aqui atualizei aqui é não apareceu nenhum deixa eu ver se lá no outro já tem se tiver a gente já passa lá pra gente testar aí que tá funcionando deixa eu ver se tem alguma coisa ainda não apareceu o modo de carga né galera não apareceu aqui mas eu vou eu vou entrar aqui no cargas só vocês verem aqui ó que tem tá mercado de frete aqui ó na brame já tem uma passageiros funcionando o modo de passageiros estão funcionando galera tá vendo ó estão aparecendo só não tem necessidade passageiros mas estão funcionando beleza tá tá vendo aqui galera as esquinhas aí dos contêiner estão brasileiros ó aquele mod que eu apresentei que eu baixei lá pra vocês tá então galera tá funcionando aí o mapa rotas mortais agora eu vou adentrar nele galera no mod de caminhões vamos lá no mod de caminhões é cadê a rotas mortais aqui ó esse aqui vamos no gerenciador de mods vamos mostrar aqui ó o pack de rebox brasileiro já não tá funcionando né galera até tchau pra ele ele já deu pau eu até desinstalei ele aqui né um dos mods que eu desinstalei em outro perfil que eu tava testando é ele que eu tirei ele já veja os que estavam em vermelho eu tirei todos tá galera então vamos lá é essa parte toda aqui você já conhece gente o skins aí pra caminhões da base que eu criei lá é é deixa eu ver esse malapó que eu coloquei aqui eu queria dar um ponto trinta dá um ponto trinta pra frente tá funcionando tá ok a skin do lw games tá galera o que quiser baixar tá disponível aí mas ele é um skin que eu uso mais né pra pintar o caminhão com a skin do canal gente esse safety name português do brasil isso aqui é lá no workshop também tá gente eu baixei lá também tá disponível tá funcionando eu agora tô usando a fernanda né gente que é melhor as horas eu já falei no outro perfil né galera não vou nem entrar a câmera passada também é Brasília check já passei Brasília pack eu já falei que aquele dos containers gente vamos lá Mercedes-Benz Sprinter tá funcionando tá aparecendo que tá rodando a gente vai entrar lá não deu erro né isso aqui é um pé que eu criei e pintei com a skin no canal a sprint da galera tem umas duas brasileiras aí também que eu coloquei Mercedes-Benz o caminhão Moriçoca 1933 tá rodando a Maroc a Volkswagen Maroc também tá rodando o mod de encomenda seu Bob Constellation do Souza SG também tá funcionando o caminhão 608 aquele que eu fiz lá tá marcando que tá funcionando que a gente vai entrar nisso tá gente bitrem random tá gente cargas para caminhões daquela que eu criei gente que dá conflito com o mod de passageiros que tá no outro link por isso que eu separei tá galera porque ele tá conflito com o mod de passageiros o Nextin que também vou desabilitar que eu não tô usando mais eu tô usando outro mod gráfico esse aqui de cima que é o Realiste tá gente que vocês já conheceram então esses são os mods aí que estou usando em rodas mortais eu vou carregar ele vai dar aquele erro bobo falando que dá erro né por causa do Nextin vamos esperar aqui carregar gente aproveitar também e convidar você opa casera não poderia dar nada se você aí ó dois mods que eu removi tá galera é o que tá dando problema aí né modos brasileiros e esse aqui os dois modos eu não estou usando que ele deu conflito então vocês aí de que não é inscrito e convido você se inscrevendo no nosso canal aí beleza tranquilo então gente eu estou com o caminhão 608 nesse perfil funcionando eu vou até trocar pela Amarote eu vou até trocar pela Amarote eu vou até trocar pela Amarote eu tô com 608 vou rodar um pouquinho só pra vocês verem aqui depois eu vou trocar pela Amarote tá bom gente já temos aí gente já temos aí vou chegar no máximo a 20 e 20 quando encerrado lembrando que isso aqui não é uma game play é um tutorial com a galera então nós estamos aí com esse caminhãozinho aí ó aí ó câmera afastada não 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 tá vendo como eu testei lá no outro show pra vocês verem câmera afastada vamos ver se a gente acha uma carga só pra direita não não vou pegar ela não vou pegar ela não vou pegar a carga eu quero acertar o caminhão grisota também pra vocês verem ocupei me explodou rapaziada olha eu dei do lado errado opa foi o nosso miradinho na garagem miradinho na garagem que eu esqueci sair aqui é complicado esse mapa ele não para do grande ai ó tá rodando galera deixa eu ver se a gente não vai esperar vamos ver se essa empresa aqui tem ó ou na da frente eu ligo já passei mesmo o pessoal dela tem carga olha lá essa aqui tem uma carga vamos pegar essa aqui ó tem uma carga vamos pegar tem duas divididas né gente vamos ver aqui ó só pra vocês verem aí ó ai ó nós temos aí de berlinha lignon berlinha ranova tá funcionando aí ó carga lata de tintas batatas batatas tá gente gente essa textura aqui inclusive eu não consegui resolver ainda mais o que interessa mesmo é a carga funcionar então dá uma diferenciada assim fica até bacana né olha lá de lá todas as cargas estão lá olha lá tá vendo funcionando uma carga de carga seca e tá funcionando aí beleza então eu vou fazer o que eu falei que ia fazer nós vamos trocar o caminhão vamos pegar um outro caminhão vamos pegar um outro caminhão pra ver que tá rodando deixa eu pegar aqui tem a maroc vamos pegar essa maroc maroc também dá pra pegar carga viu galera dá pra pegar carga com a maroc pra vocês rodarem aí esse ipec de carga também serve pra maroc a maroc para as vans né aí a maroc ela tá com um erro de textura rapaziada que até hoje eu não entendi tem hora que ela dá uns trem mas eu acho que é dela mesmo tá vendo aqui ó ó é erro da maroc mesmo deixa que eu baixe aí ela tá dando esse erro de textura tem um manchinho aqui atrás tá vendo ó ó olha que legal com um trem esquisito assim mas ela já veio assim viu galera ela já veio assim tem um fantasma dirigindo a minha ó tem nem passageiro olha o erro de textura deixa eu levar ela na piscina pra ver se a gente consegue melhorar é isso vamo lá percebe uma coisa boa aí eu vou embarrar todo mundo tá bom né esqueça que isso aqui é mais leve do que vamos ver vamo ver que que trem atrás é essa aqui atrás ali parece que é um reboque né galera parece que é um reboque né galera parece que é um reboque né aqui tem carga não vou insistir vai dar que você vira dependendo da sombra que você dá tá vendo vai dar erro na só mexer na tinta dela aqui ah é tá com skin Headroom por isso eu quero tinta vamo ver se vai dar erro com tinta é deixa eu ver aqui que tem um acessor atrás dela, o que que é isso aqui? olha lá também, tem isso aqui que eu não sei o que é rapaziada é bem tão acessando tudo né galera agora eu quero saber que o estranho é isso aqui que está aparecendo também ou não a marca do revoke que pega a carga está aparecendo, não era para aparecer é muito estranho deixa eu ver se tem alguma dúvida as luzes ok deixa eu ver são os pneus vai continuar aparecendo gente o único mug que achei foi esse aí e a marca do revoke está aparecendo nela deixa eu ver se eu consigo tirar ah tirou, olha lá saiu eu galera saiu era eu mesmo o para-choque saiu vai é só tirar é só lembrar que esse para-choque do ultimo tempo não está funcionando né deixa o flash aqui mesmo não tem problema vamos ver o que mais tem aqui de erro não tem mudança nenhuma mas está bom vamos confirmar aqui vamos reparar os erros aqui e vamos ver ela como se comporta aí lá fora vamos ver parece ó eu de textura de tinta e pavô né gente só não dá para usar as skins que vem nela ela é leve demais com a coisinha ela vira rapaziada oh senhora eu esqueço que a jogabilidade dela é diferente dos caminhões tem carga aqui é só para vocês verem que está funcionando né galera vou pegar aqui olha que lindo por dentro dela em vamos pegar uma carga aqui para vocês verem que está funcionando a maró ok beleza vou até trazer uma gameplay com ela galera aí para vocês verem que está funcionando ó mas que do lado que esse aqui x56, x57, x57 esse aqui está pertinho né mas não vou pegar essa carga não gente a ideia é não fazer gameplay agora tá agora eu vou fazer o seguinte eu vou pegar o caminhão mercedão vamos dirigir o mercedão vamos ver se ele vai dar erro também né galera até então não está dando erro aí né a gente vai fechar essa gameplay com esse caminhão aí tá galera eu não vou entrando nem no no aí ó está funcionando para o jeito né aí e para o 자ca de rodas ao africano rodar 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 os pneus é o africano não é os pneus não é não rodar rodar Vamos pegar aquela ali, só pra vocês verem que tá funcionando, tá? Lembrando galera que eu não vou fazer a Gameplay, só pegar a carga aqui, qualquer coisa que eu trago, ninguém me brinca pra vocês, mas vamo lá, quero ver que tá funcionando direitinho, pode aí, pra vocês verem o melhor, dá 7 minutos pra dar 7 minutos. Então tá aí galera, pegou a carga, vocês viram aí né, pegou a carga, olha que bacana. Então tá aí galera, vou ficando por aqui nesse vídeo, tá? Qualquer dúvida gente, deixa aí no comentário aí embaixo, beleza? Vou ficando por aqui, e até mais, eu trago como Gameplay esse caminhão aí pra vocês, depois a Marota também, beleza? Eu fui galera, valeu! Um abraço aí, não esqueça, e se você não é inscrito, inscreva-se no nosso canal, clique nos sininhos aí, e não esqueça de deixar aquele like aí pra ajudar. Fiquem com Deus, que Deus abençoe a todos, até o nosso próximo vídeo se Deus quiser, e eu fui, valeu!